Eu sei que você quer Puta PUSA PUSA PIROCADA Nunca PUSA PIROCADA Inventor toma leitada 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 Engoça a mão na parede Deixo o bonde penetrar Penetrar, penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar As limpas a mão na parede Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Deixo o bonde penetrar Penso aí é louco de ser inovado Prepara o capacete Eu sei que você quer Puta, 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 pirocada Puta, puta, pirocada Puta, puta, pirocada Mão, 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 pilhota Inventor toma leitada 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 Mão, 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 pilhota E faz a mão na parede, fez o bonde penetrar Mas não faz a mão na parede, fez o bonde penetrar Mas não faz a mão na parede, fez o bonde penetrar E fez o bonde penetrar E fez o bonde penetrar